No processo de carga do fluido refrigerante, eu vou fazer o seguinte agora. Primeiro, eu vou fechar as minhas válvulas de serviço da bomba de vácuo. O processo de evacuação do sistema, é claro que o ideal é que você use um vácuo-ômetro. Nessa aula aqui, eu estou fazendo apenas com o manifold desse vácuo. É um equipamento didático, porque eu já fiz vácuo nele umas três vezes nesses dias. Então, todo o processo de abertura do sistema, toda vez que você abrir o sistema, você tem que trocar o pio. Então, fechei aqui. Depois de fechar e atingir o vácuo, você já verificou com o seu vácuo-ômetro, você deve aguardar pelo menos uns 10 minutos para ver se vai estabilizar. Nesse momento aqui, eu não vou aguardar, senão vai demorar muito essa aula. Então, terminou de bater o vácuo, você vai aguardar pelo menos mais 10 minutos, verificando o seu vácuo-ômetro se estabilizou. E aí sim, você vai fazer o processo de carga de fluido. Vou colocar na garrafa. Esse equipamento é com R22. Carga de fluido desse equipamento, você não vai encontrar, na grande maioria, eu ainda não peguei nenhum, e dificilmente você vai encontrar, praticamente não vai encontrar em nenhum. É a quantidade de fluido refrigerante desse equipamento por massa. Então, você tem que saber fazer essas verificações. abrindo aqui a garrafa de fluido refrigerante, vou jogar na balança, primeiro vou purgar aqui na mangueira. Purgar aqui a mangueira, já que estava em vácuo, vou purgar rapidamente aqui na mangueira. Já purgou a mangueira, prontinho. Agora eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pesar a garrafa. Então, eu vou ligar a balança e vou pesar a garrafa e vou anotar ali. Ligar a balança. Depois que liguei a balança, zero ela, zero. Vou pesar quanto está a minha botija. É claro que eu estou com a mangueira assim. A mangueira aqui vai atrapalhar. Minha botija, R$3,595. R$3,595. Salva aí, depois me ajuda, beleza? R$3,595, vamos falar que é R$3,600. R$3,595, R$3,600. Salvei. Agora que eu salvei essa informação, eu vou zerar a balança. Zerei a balança. Vou adicionar aqui uma pequena quantidade de fluido e depois ligar o equipamento. Lembrando que, como eu tenho válvula de serviço no lado de alta e no lado de baixo, vou adicionar essa carga inicial pelo lado de alta. Que assim, logo em seguida, eu já posso ligar o equipamento. Se você não tiver essa válvula, é claro que você vai dar essa carga pelo lado de baixa. No caso, na linha de processo, na linha de sucção. Então, zerado aqui. E eu vou agora adicionar uma quantidade aí de 300 gramas, mais ou menos aqui. Vou adicionar 300 gramas. Vou adicionar. Estou correto isso aqui? Está certinho. Lado de alta, certinho. Está a mangueira amarela aqui no lado de alta, pessoal. Vou adicionar uma quantidade de fluido. Vou olhar aqui. 300 gramas, mais ou menos eu vou adicionar. Consegue mostrar? Beleza. E vou depois complementar pela linha de sucção, bem devagar. Porque eu não sei qual é a quantidade de refrigerante que pega esse equipamento. Então, se você não souber, você vai adicionar um pouquinho. E você vai depois completar pela linha de sucção. Pronto. 315 gramas, 310 gramas. Essa diferença pode ser o peso da mangueira. Prontinho. Agora, vou deixar o meu manifold preso aqui. Agora, já posso ligar o equipamento direto. 305 gramas. Vou ligar o meu equipamento. Lembrando, confere qual é a tensão do seu equipamento. O meu aqui é 220 volts. Vou ver se está desligado. Desligar o disjuntor. Liguei aqui na tomada. Agora, eu vou ligar aqui. Desligar aqui. Liguei no disjuntor. Agora, que eu vou ligar no botão. E vamos... O equipamento vai entrar em funcionamento. Pronto. Ligou o compressor. Compressor e ventilador já ligaram. Então, agora, eu vou ligar o meu termômetro. Nem vou ligar agora, senão acaba a minha bateria aqui. Eu vou agora aguardar pelo menos alguns minutos com esse equipamento funcionando. e fazer as medições que tem ali. Mas antes de fazer essas medições, já que eu vou ter que aguardar um tempinho com esse equipamento funcionando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a vocês alguns valores de referência para que você anote, você guarde, para poder, ao avaliar um equipamento como esse, você ter essas informações. Vamos levantar. Primeiro valor de referência que você precisa ter é o superaquecimento total. No equipamento como esse, o valor de superaquecimento que nós medimos é o total, não é o superaquecimento útil. Então, superaquecimento total, você vai pegar o valor indicado pelo fabricante do compressor. Valor de superaquecimento útil. Boas práticas de refrigeração indicam o valor de superaquecimento útil de 5K a 7K. Esse é um valor de referência. Você pode encontrar valores diferentes de acordo com projeto a projeto. Por exemplo, em câmara frigorífica, o superaquecimento útil fica na faixa de 5K a 9K, aceitável até 11K. Então, varia de projeto a projeto. Mas as boas práticas indicam 5K a 7K. É um valor de superaquecimento que eu posso aplicar útil em um equipamento como este. Superaquecimento que eu vou medir ali será o superaquecimento total, não será útil. Então, o total é definido pelo fabricante do compressor. Nesse caso, eu estou com o compressor da T-Cansa. E a T-Cansa indica o superaquecimento total, vou colocar aqui, de 8K a 20K. Então, o subtotal é igual a 8K a 20K, o superaquecimento total. Um outro valor também de referência que você pode guardar é o valor de sub-resfriamento. Eu vou fazer isso na prática e vocês vão ver como se mede, tá? As boas práticas indicam um valor de 3K a 5K de sub-resfriamento. Você pode encontrar valores diferentes de acordo com projeto para projeto. Você pode encontrar situações em que o fabricante do equipamento está informando que o sub-resfriamento pode ficar de 2K a 9K. Sub-resfriamento mais baixo ocasiona maior problema que sub-resfriamento mais alto. Mas ambos precisam estar controlados. Tanto faz se estiver muito baixo, você precisa aumentar. E se estiver muito alto, o ideal é que você diminua. Mas essa é uma faixa, um valor de referência que você pode utilizar, que é indicado pelas boas práticas. Sub-resfriamento. Eu vou fazer o processo aqui passo a passo e você vai entender como fazer o superaquecimento, como fazer o sub-resfriamento. Outra informação importante é que nesses equipamentos aqui, você também precisa ter como referência, tem que saber, né? Qual é o diferencial de temperatura que esse equipamento trabalha. Como assim diferenciar temperatura? Você precisa saber entre a temperatura interna, interna, do gabinete, em funcionamento. Então é a mesma medida ali pelo controlador. E a temperatura de evaporação, existe um delta. E esse diferencial vai variar de equipamento para equipamento. Do tipo de forçador para forçador, de trocador, de calor, né? No caso, a serpentina do evaporador. Vai variar. Nesse tipo de equipamento, balcão expositor, o diferencial de temperatura entre a temperatura de evaporação, que é a do fluido refrigerante no evaporador, e a temperatura do gabinete, fica em 15K. Nesse tipo de equipamento, tá bom? Balcão expositor, você vai encontrar um super... um diferencial de temperatura de 15K. Então, deixa eu colocar aqui que o delta T desse equipamento... Delta é o diferencial, é a diferença de temperatura, ok? Delta T é igual a 15K. Você pode encontrar uma pequena variação, tá bom? Pode ser que você encontre 17, encontre 18. Pode haver uma pequena variação desse delta. Nesse tipo de equipamento, ele é para resfriados e convecção natural. Quando um equipamento como este é utilizado para congelados e convecção forçada, você vai ter um outro tipo de delta. Então, deixa eu colocar aqui, ó, que isso aqui é para resfriado e natural. Nesse tipo de equipamento. E quando o equipamento for para congelados e convecção forçada, o delta T desse equipamento vai ficar na faixa de 12K, o delta menor. No caso, congelados. Esse forçado e natural é a forma de troca na parte interna, no evaporador. Aqui são alguns valores de referência. Superaquecimento, subresfriamento, é a mesma regra para congelados ou resfriados. Sempre que você for pegar o superaquecimento total, com base no fabricante do compressor, pessoal. Então, vá até o fabricante do compressor para poder fazer essa verificação.